Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Club Que Beleza E agora bate papo, sexta fora por aqui Nosso convidado, grande PG É, garoto Então a gente vai direitinho pra essa entrevista muito bacana Alô meu diretor Fred Dibi, alô meu diretor, meu editor Grande Caros, aperta o HD aí meu bom PG por aqui, sexta fora, Galeria Clipe, roda Salve, salve galera, estamos em mais um sexta fora Meu convidado de hoje é um cara feríssimo, amigo da antiga, PG Pedro Geraldo Pedro Geraldo, é Salve, salve da antiga que conseguem falar isso Cara, muito bom, sempre muito bom estar contigo Obrigado, obrigado Agora, é, legal É, página nova, assim, nova gravadora Mesmo livro Mesmo livro, digamos assim Mesmo livro, né É o mesmo músico, é o mesmo adorador Mais enormes capítulos Exatamente Me fala dessa nova fase Você teve muitos anos na MK A MK tem uma forma de trabalho É uma gravadora que tem uma tradição no nosso meio Mas a Som Livre tem uma outra pegada, assim, uma pegada um pouco mais diversificada no sentido de ser um selo dentro de uma gravadora que é secular, né E que, de repente, tem uma maneira de trabalho um pouco diferente Como está a tua cabeça, o CD, o repertório, ministerialmente para essa nova etapa? Cara, assim, primeiramente, antes de falar qualquer coisa, eu sou grato por tudo que eu vivi, o tempo que eu estive na MK, como já falei Acho que isso é notório para todo mundo que me conhece Mas eu acho que a gente tem que sempre buscar evolução dentro daquilo que é o teu trabalho Como eu fiz isso na minha época toda, eu fiquei 14 anos lá Então, assim, eu... Quanto tempo você ficou no G3? Sete anos Sete Mas de carreira solo? Mais sete Mais sete Caramba, o número do CD é sete Mais sete, 21 Caramba Só por isso que tem sete Tem um negócio, né Mas é, mas tem um negócio, né Então, assim, na verdade foram sete anos com o G3, depois sete anos com a carreira solo e mais sete anos que dariam 14 anos Mas, resumindo toda essa história, eu fui para a São Livre por um projeto que eles me ofereceram no sentido profissional Sem nunca ter colocado o dedo em nada do meu ministério Porque eu acho que ministério é uma coisa que é tua, está com você, é a tua vida com Deus, é o que você faz, é o que você fala como cristão Isso nunca foi moldado, nunca foi mexido, mesmo lá, antes, na NK E eu achei legal que o projeto da São Livre era um projeto que abrangia algo que eu estava buscando há um tempo Que eu estava tentando, em alguns momentos eu conseguia, outros não E eu vi que, assim, como você falou, o livro estava aberto, a página estava em branco Eles me deram a página em branco para que eu pudesse escrever aquilo que eu realmente acreditava que poderia acontecer Então, assim, eu acho que a melhor forma, de verdade, a melhor forma da galera entender melhor isso É ouvindo o CD, vendo os clipes Nós fizemos dois, tanto, por exemplo, eu esperei muito tempo para fazer dois clipes que eu fiz lá nos Estados Unidos Não pelo fato de ser dos Estados Unidos, mas o que eu queria, o cenário que a gente estava querendo A gente não tem aqui, ou na América do Sul, a gente tinha lá E, assim, a liberdade foi grande demais, sabe, o pessoal todo da gravadora Cláudia Que faz toda essa parte com a gente, o Márcio Eles tiveram, assim, essa sensibilidade de entender o projeto, qual era o PG E deixaram muito claro, quando eu fui para a gravadora, a gente quer o PG roqueiro A gente quer aquele cara que representa a música gospel através do estilo do rock Então, acho que a melhor forma da galera entender o projeto é ouvindo o CD e vendo o clipe De verdade, assim, acho que isso vai matar 80% das dúvidas da galera E da curiosidade E da curiosidade Legal, você falando disso, cara, eu me lembro de uma vez a gente conversando num papo O papo foi punk, cara E eu vou voltar nesse assunto por causa dessa liberdade Você vai fazer papo punk hoje também? Não, não, de leve, de leve, de leve Mas, assim, quando você chega no G3, uma coisa é a sua maneira de entender Outra coisa é o olhar de fora O olhar de fora, ele tem uma conceituação de que a banda ficou mais pop E eu queria que você falasse sobre isso, principalmente por o fato de você falar que está mais rock and roll Tem uma coisa tua Porém pop Mas eu queria que você aprofundasse isso E isso é uma verdade, o G3 ficou mais pop E você, a tua carreira solo ficou um pouco mais, assim, um pop rock meio romântico, assim E tem uma coisa de hardcore que impulsa em você de voltar Uma coisa mais forte Eu queria que você aprofundasse isso Então vamos through parts O G3 ficou pop porque o G3 ficou popular Pop, na verdade, é a abreviação de popular em inglês Mas, atrelado a sua chegada no G3? Porque a minha chegada foi atrelada a um disco acústico Então, automaticamente, a gente estava vindo de uma mudança De situação E, voltando para um lado, se você pegar o G3, mesmo antes da época que eu entrei do próprio Indiferença O disco CD tinha mais balada do que rock, se você pegar o Indiferença para ouvir As músicas do G3 que estouraram antes disso eram Deus Eterno Era Novos Céus Todo mundo fala disso porque, na verdade, quando eu entrei, de uma certa forma isso é bom Eu acabei popularizando a banda de uma forma que pessoas que não ouviam acabavam ouvindo, acabaram ouvindo a música Só que se você fosse ao show, você ia ver a mesma coisa que você vê hoje no show do PG Então, eu acho que popularizar a palavra correta é pelo fato de se tornar popular Pessoas que ouviam o nome, mas não conheciam a música, hoje conhecem a música Isso se deu também no próprio PG Carreira Solo O PG ficou conhecido com o meu universo, com quem sou eu, com faz chover, com posso ouvir Mas você vai para o show do PG, o show do PG tem as músicas de rock, tem as pegadas E o rock, na verdade, ele se mistura muito com esse lance das linhas mais melódicas, com as músicas lentas Se você pegar, posso dar exemplo do Secular aqui, ou tem que ser só para o qual eu gosto? Não, na vontade, eu ia falar disso, que tem bandas Você pega Guns N' Roses, qual a música que você mais conhece do Guns N' Roses? É uma balada, é uma balada Qual a música do Bom Jovem que você mais conhece? É do próprio, aquela antiga do Scorpion Qual do Scorpion? Wind of Change É, é, é uma balada, é uma balada Então assim, todas as músicas, se você cantar música de assovinho no rock, ficou famoso White Snake, estou falando um monte aqui Não, claro Então assim, eu estou falando por quê? Porque isso é uma linha que eu vivi antes de me converter, antes de conhecer Jesus e tal Era o tipo de som que eu ouvia Mas você sente uma pressão nisso, por exemplo? Não, não sinto pressão Não, do tipo, no repertório, quando algum produtor ou algum executivo de gravadora fala Cara, vai na balada, vamos escolher a música de trabalho que é uma balada Não, não, isso não, porque é normal no Brasil e no mundo A música de trabalho ser a balada Ou, por exemplo, quando você fala balada, vai, você pega a banda Pega o One Direction hoje, que é a banda do momento de meninada A música dos caras que falam primeiro é uma balada Entendeu? É a música, eu estou falando do secular A gente fala assim, você está falando do secular, é uma coisa que abrange o mundo inteiro A balada, ela foi feita para abrir portas para o trabalho dos caras Entendeu? Então assim, no gospel não é diferente E muito mais ainda Porque no gospel você tem a linha de louvor da igreja Que é muito mais fácil o pessoal tocar uma música lenta a princípio, no louvor da sua carreira Do congregacional E depois conhecendo as músicas mais dançantes, ou mais alegres, ou mais pesadas como a galera queira Entendeu? Então eu não me sinto forçado a isso Até porque há muito trabalho, eu dou a minha opinião Eu me lembro da gente conversar, Don, assim Eu não estou vendo mais brincos e tal, estou vendo os metais Mas já te falei dos brincos Já comentou Os metais não deu tempo, cara, eu estou só com a minha âncora Já comentou Do brinco meu cachorro mordeu, eu fiquei com preguiça de colocar de novo Mas tem uma coisa que as pessoas nos estereótipam, né? Parece que alguma coisa que está estabelecida Da forma que você é divulgada, aí fica estabelecida E nem sempre é o que está no teu conteúdo, no teu interior Sabe por quê? Tem gente Porque a gente tem que estar acostumado com isso No começo eu não entendi isso muito bem, não Porque a gente vinha assim, sinceramente falando A gente vinha de um lugar onde a gente não conhecia nada A gente queria fazer música Eu estava conversando isso agora, cara Estava vindo no avião com um rapaz aqui, rapidinho E ele estava conversando comigo E eu falei isso para ele Eu falei, a gente fica preocupado Hoje em dia, a galera Em fazer sucesso, em mostrar Por quê? Porque hoje a mídia é muito famosa Quando eu comecei a tocar, nem celular existia Telefone custava 10 mil reais Ter um telefone em casa, entendeu? Eu nunca tinha telefone em casa Eu fui ter celular depois que O negócio começou a virar febre, entendeu? Então assim, hoje é muito fácil O cara fazer alguma coisa e Achar que ficou famoso E ter like, ter curtida Isso não dá o direito do cara ser famoso ou conhecido Só que a galera pensa só nisso Quando a gente começou a tocar Quando eu comecei o meu ministério Há 22 anos, 23 anos atrás A gente gostava do que a gente fazia Que é o que eu faço hoje Eu curto o meu som Só que agora virou um monte de coisa Todo mundo faz coisa Para ficar conhecido Ao mesmo tempo Te criam estereótipos A galera cria estereótipos com você Quando você não está acostumado com isso Você briga Você quer brigar com os caras Que é o que acontece muito na internet hoje As brigas e tal Eu aprendi e entendi o seguinte A pessoa vai fazer estereótipos de mim O grande problema Que a gente às vezes tem que ficar Tapando o buraco E ficar apagando o fogo É quando alguém da mídia Que tem uma importância Uma relevância Um formador de opinião Um formador de opinião Que tem uma cabeça Infelizmente pequena Que ao invés de formar uma opinião Dentro do que você é Ele forma uma opinião Daquilo que ele quer E esse é um grande problema E às vezes a gente tem que apagar fogo De pessoas como essa A gente vai para o intervalinho rapidinho No próximo bloco Esse cara feríssimo PG, meu bom É... Segura que eu já volto E meu coração chama por ti Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E meu coração chama por ti 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 E meu coração chama por ti